e amanhã a viagem foi eu passarei o mesmo neném tá numa alegria é melhor não reclamar daqui a pouco ele apronta mais uma olha só ele não vai conseguir fugir três horas para botar na porta da vedegacia não falei amanhã duas e meia da tarde a viagem no vídeo E aí